Vou te esperar aqui Mas vê se atende o telefone Mesmo se for a cobrar Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me deu um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular Meu endereço Aquele dia que tinha saído de casa Eu tô ligado que você sempre me deu Uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada Se formou na faculdade No meu cursinho eu não cheguei na metade Você tá muito diferente Vou atrás da cena frente Tô louco pra te pegar, vou te esperar Camino de residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Lá, 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 Mas aí cê tem de telefone, mesmo se for a cobrar eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando eu chegar aqui Me der um lito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa, já te passei meu celular e o endereço Aquele dia que te sai de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade, que o meu conseguir eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar, dá-me um mês de residência pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar, dá-me um mês de residência pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem cobertor